Vem comigo para esse aquecimento dinâmico, divertido e que requer muita, mas muita concentração. A gente vai contar de 1 a 3, só que 1 utilizando um gesto, 2 falando, o número 2, e 3 utilizando um outro gesto com o corpo, um outro movimento. Então seria assim, ó, 1 batendo palma, 2 falando e 3 dobrando o joelho. Então seria, 2, 2, 2, aí, vamos fazer juntos? Então vamos lá, atenção, deixa os pés paralelos, não muito abertos e vamos lá. 2, 2, 2, 2, 2, aí, pode ir fazendo devagar se você errou e vai tentando concentrar e coordenando, tá? A gente pode fazer sentados também, olha só, vamos criar um outro movimento assim, ó, 1, 2, bate palma, 3, fala e vamos acrescentar mais um, 4, levanta uma perna, tá? Então vamos lá, ó, vou fazer uma vez, 3, 3, vamos fazer juntos agora? Então seria, 1 vez empurrando um pouquinho a cabeça, 2 batendo palma, 3 falando e 4 levantando um joelho, tá? Então vamos lá, então, 3, 3, 3, 3, 3, aí, aí você pode fazer mais vezes, mudar os movimentos, e também alternar, quando você tá falando 2, você pode falar no 2, ou no 3, ou no 4, e conforme você vai tendo mais experiência, vocês podem aumentar essa dificuldade, né? Aumentar os números de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, e assim por diante, né? Se mais de 1 a 3, tá ótimo, já vai trabalhar bastante essa concentração e a coordenação.